Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 na cegãs em собrânia. Ele diz, que tem um vídeo do vídeo. É um vídeo desculpado. O vídeo não é não tem, não tem falar. Nós temos os filhos, nós temos os filhos. Então, o vídeo não é possível mostrar. É um vídeo que há muito tempo no talento, mas o vídeo não é correto, eles não estão publicando. Muitos vídeos muito, eles disseram. Essa é uma questão que eles gostam de fazer. na ném não pode existir isso é uma questão tem que ter решimento de pessoas por essa situação você com os seus com os seus problemas como você pode você pode você pode você pode como você pode como você pode como você pode como você pode você pode se você tem um monte de problemas tem um monte de решimento em relação a você como você pode como você pode como você pode como você pode se você pode se você pode naquela reunião. Então, o que o Rébignan tem um vídeo, não me apagou. Não me apagou, não me apagou. Não me apagou, não me apagou. Não me apagou, não me apagou. Não me apagou. Eu me apagou. Eu me apagou. Não me apagou em um vídeo. Não me apagou no trabalho. Um é mais alto. E mais alto. Menos do Rébignan tem um pedaço. Na muitos собrões Ele Como Em O que o que ele Sobrando Gabbado e Perça Pansou Tudou Eu não queria Mas eu falo Artu Amaru Samara, lentiai em cursa, Lênia. Pazenam o Chora para Perça. O que eles pedem, que eles não podem ser com Perça na reunião. então Bariv e por isso Periço e Gabuda foram embora Bariv e depois ele ele começou ходindo por cêganes выходindo Periço em efeira com a Gabuda e falou que pediu com a Couture e a 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 o Taron. E isso tudo começou a entrevista na internet, quando ele estava a questão de rambinão. A Chandra e o seu pai, Katarayana Shenas, eles estavam em 5 anos atrás. Eles pagaram Kharaya, onde ele foi 400,000, ele foi o Taron, e pagou o telefone, a cêpeco, e o cabelo. E o cabelo, o cabelo, o cabelo e o cabelo todo esse escândalo. Utrom na rynke, você viu esses vídeos, como eles Dachandru matem. Pobili, enfim. Depois, pete, домой. Peta защitou, o cabelo e a 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 Ele disse, o que é, o que é, o que é, o que é. O internet já foi na rádio. Você tudo isso viu? Gaba da приехou a roubar. Tudo isso vocês verem. E... Gaba da... Vou em 11 horas. E... Pega já foi em milícia. Um dia já fez um conversão. Reyes, os conhecem. Vocês já sabem que a semana RAYA já chamou de Москвy para que isso não havia, o que nós собирávamos na Perça. RAYA já estava contra o que nós собирávamos isso. Nós de Москвy viramos para o FSB. E o TUTRU foi muito grande, muito RAYA já chegou. E me chamaram e disseram que saiu que saiu que saiu de ter crianças, que saiu de ter crianças. Muitos sonidos, meus filhos foram, meus filhos foram. E disseram que saiu que saiu de ter crianças. E disseram que saiu que saiu de ter crianças. Para fazer uma série de estrelas, o nosso nôorossis, o nosso telefone, o nosso conversa foi curto. Esse cara escreveu um raport, talvez, o nosso acordo, ou como é, não sei. Mas ele escreveu um raport, que o nosso conversa foi um raport. Eu disse, que o nosso trabalho foi em Nouveia-Rosso. Ele escreveu um raport, que o meu raporto já viu no internet. Tudo isso, eles nos viraram. Vocês sabem, muito era. Sabe-me, ninguém não perdoou. Muito muito era era. Aqui, o meu raporto, 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 que eu soube, o meu raporto, o meu raporto, o meu raporto, o meu raporto, o meu raporto. Mas eles dizem, que eu coloiaia, o meu raporto, o meu raporto, comer e pita, que eles dizem. eu vi com o ticharés que o meu irmão, eles me disseram, eles me disseram, eles disseram, eles disseram, eles disseram, eles disseram, para o horítico. Vocês disseram, que com ele não tem, mas não tem nada. Mas tudo mais, você sabe o resto. Também me ligou Artur Samara, que ele em Moscou que ele não pode estar na reunião. Artur disse isso com lenteia. Ele disse com lenteia. Ele disse que ele não pode estar no reunião. Ele não pode estar no reunião. E por isso, ele não pode estar no reunião. Depois disso, agora ele vai para o próximo mês na reunião, com Gabuda e com todos os outros, e fala que ele pediu извinia ao Kocor, e agora ele não é Rai, que Kocor ele pediu. E aí, eu digo, ele pediu, que ele pediu, que ele pediu para o mundo na, que ele pediu para o mundo na, que ele é Rai, que ele é Rai, de os seus filhos, Gabuda Gabuda, não gabuda, como é que você tem? Perce Se Tem uma apis que você diz Que você te propostou 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 Você já pode ходir, picar Que você não era Vizem sua команda Porno Terica Você também diz Você te propostou E Terica Também OutstraZinou Ele já viveu Páro falso que o Dinellosky naf na sua entusia. E o Dinellosky nov na sua entusia. E você também então decidir. возьми повторюсь Porno, Terica, Angerta Gabudu Bariiva Cegan Cana na sua equipe em sua equipe e eu возьmo Bachtale Chawen e опять eu ele resposta meu anlat meu incapaz e a a , por exemplo, entrega para e e a , por exemplo, que o nosso burgo como você pedEx, te gosp encontrar ex 카� bom e você 편 Eu convido ao vim do que o reso do que o reso do que o reso. Eu возьму o senhor com a sua equipe, Bachtalê, Romên, e você, Rebineonco, Vileonco, всю sua equipe, возьmete e vamos встретiremos com o irmão. O irmão é que ele não pode vir aqui. E o здоровo também. Ele já morreu. Vamos lá. 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 Não pode me levar em relação ao meu inimigo. Eu não vivo nessa vida. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Se você tem alguma coisa para mim, podemos encontrar em qualquer lugar em qualquer lugar. eu te disse, eu te lhe disse 100 Eu te lhe disse, eu te disse, eu te disse, eu vosso brother, eu te disse, eu te disse, seus irmãs, seus irmãos por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu gostaria de saber quem você percebe como um bродizão. Quem você percebe como um bродizão? Puxa me o cara. Que se trata da tema, eu já vou falar. Eu falo mais, pera, na berenhe, se você for a cidadãs, 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 e pux ele nos isso explica, nos entende como você dizia depois que você pediu ele desculpamento e você não é um peres é assim? desculpamento desculpamento Gabuda, o Pete já se trata, o que o Kropotkin e o Ruslan saiu, é tudo isso é verdade. O que o Pete se trata de Gabuda, é verdade. O que há 11 mortos, é verdade. O que há 3 declarações, é verdade. O que o Pete se me enviou o mensagem, é verdade. O que o Pete se me enviou o mensagem, é verdade. O que o Pete se me enviou o mensagem, é verdade. O que o que depois me enviou o Barrio, o que se me enviou o mensagem e pediu o mensagem, o que 300 mil, o que 200 mil, é verdade. É tudo isso, é uma das notificações. O que o Pete se me enviou o Pete. O que o Pete se me enviou o Gluskova, é verdade. E o que o Pete se me enviou o Gluskova. de esta opção, ele está em fome, ele está em fome, ele está em fome, Cagabuda, ele está em fome, 14 horas, ele está em fome, isso tudo é verdade. Eu me chamo de jovens, que... ...de-mão, que... ...em, que... ...em, que... ...e... ... ... ... é unidade de esta gente mas, 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 se ele realmente blotão por forma de vida Onde ele tem que preserir, se ele está se amando, ele tem que preserir o Cê-Rá, 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 os nossos filhos. Eles podem preserir apenas nos nossos cobramentos. Eles não podem presenciar na cegãs. O que é o que eles não podem presenciar na cegãs. mas o futuro, não é necessário. Não é como um boateiro. Ele não pode me entender, se o futuro é um boateiro, por cidadãos e tradições dos nossos. Eles intervivem. Nós não podemos mexer em suas vidas com os cidadãos, comuns, comuns, tradições. Você entende, mistura-se. Até que você não tem, com a equipe de Barriva, não tem nenhum destino, como ele vive com a rua. não é porno, não é a служbo безопасности, não é o Terec, não é nem um destino, quem vive na rua. Eu não me mexo em eles, eu não me mexo em eles, eu não me mexo em eles, eu acho que é o mesmo tipo de espíritu... e nossos cegãos... e nossos цыгãos, nossos обычaço... nós temos os cegãos... nós temos os cegãos... os alguns quejam... quanto sou eu, mais os que... os quejam, os quejam! os quês... se Deus pudesse... se Allah deseja me agora 45 anos 46 anos Inshallah let's 60 хотя бы 60 anos se eu viveria uma vida sem chastros não como o Bari como o Bari ele vai dizer eu vou falar eu vou falar eu vou falar eu vou falar apenas por dinheiro por dinheiro eu me abroçare para essa cegada se você se você se você se 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 como o Bari diz como o Bari diz como o Bari diz Eu vou me perguntar ao nosso povo E perguntar ao nosso povo Nascimento Nascimento Bram a palavra Para o nosso povo Para o nosso povo говорили na cidadania cidadania por isso, eles braram dinheiro. Nesse estarete, não pôs a gente não pôs a gente que não pôs a gente, a gente que não pôs a gente que não pôs a gente que não pôs na cidadania cidadania, não é o que esses inimigos foram nos daria a decisão. Eles não deixaram de fazer isso na reunião. Os sessões, essa Bariева команda, são os sessões, os sessões, Eles pensam que precisam comprar dinheiro para resolver o problema. Eles pensam que se obedeceram. Eles tem prais... Peres apredou novosibirsku. Um... 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 Uma pessoa não tinha nada. Ele fez isso por telefone e fez 300 mil. Fiquei a sua vida, se pode fazer isso? Tem dois tipos de carregos. Cistos e destinos, que vivem a vida. E eles chegam na cegãs cegãs cegãs, e... ...moledeste... ...star-se-me, mais-se-me... ...não, em princípio, eu já posso dizer... ...não, eu acho que eu ainda mais jovem... ...meu tempo, inshallah, se Deus quiser... ...pujále... ...a há aqui, como Barreiro... ...quei... ...beleu dinheiro... ...za suas decisões... ...moo... 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 Naquele momento eu... Próximo, porém, 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 porém. Porém, 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 porém. Na teia, eu fui na tomo sobranque, eu acredito, que três заявlensos foram na teia napisados. Tam e Krim, e Ploxuny, e Sostavropolevlahi, que esse cara disse todos os perguntos sobre o perço. Isso foi por muitas pessoas, por muitas pessoas. Eu acredito, e há muitas pessoas que disseram isso. Tua casa... Tua casa... E dirigeçul, a casa, a casa... E a casa... E a casa... E a casa... E a casa... Cora... E a casa... Ele disse que o Curen mandou. como você pode colocar em seu domingo um curso de 200 mil perço e você pode ganhar 30 de novembro que o perço não é tu murch tu boi-se tu boi-se tu boi-se tu boi-se tu boi-se em meus olhos tu boi-se tu boi-se eu vou repetir eu te perço por favor por favor por favor por favor por favor tudo assalamu alaikum rachmatullahi barakat que eu quero dizer eu cada 3-4 dia eu vou выходir e falar o этой bari-vai команде da O próximo dia, 3-4 dias, eu vou dizer, vou dizer, mais sobre o perço. Como ele me enviou 2 milhões de dólares, quando o doutor começou a santa-túrmas, o pralá começou. Como o cara derrubou 3 vezes, com o Anger, com o Rocklanza, e falou, Leste Atikailo, e falou, não mexeu a Leste, em essa situação, Honha é minha díluga, eu quero 2 milhão de dólares. Não quero. За Gabudu, За Parno, За всех, за всю эту команду, А в конце я скажу, У меня есть много, что сказать по Барью, Еще раз обращаюсь к тебе, Перец, Se você, como você, com seus palavras, que você fazemos no século, e dizemos que você pediu perdão, e meu irmão te pediu por religião, eu vou botar ele. 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 Quando te bem, você vai botar ele. Você pode botar ele. Você vai botar ele. Você vai botar ele. Você vai botar ele. E com você, você vai botar ele. E com você. Eu vou botar ele. Eu tenho muito, o que te dizer. Eu vou botar ele. Eu vou botar ele. Ele não pode dar a certeza. E depois, dos palavras que eu lhes dômo à cegãs, à cegãs comuns, em particularmente, o Kropotkin, que ele estava dele do seu lado, ele nos ele, como depois de sua desculpa, ele, você não vai. Eu ouço de você o meu telefone, vamos ver se no número, e nós nos reuniremos e nos reuniremos e nos reuniremos. E... Depois disso, nós nos reuniremos a gente. Rai ou não Rai? Tudo, nos vemos. Dnia 3-4 eu vou sair em efeira. se você quiser, vamos nos встречar e toma o seu Chören, Rockland quem você acha que você gosta e vamos ver Nossa jeito que a gente acha que você acha que você gosta e você acha que você gosta eu estou com certeza que você acha que você gosta que você acha que você acha e nós falamos quando, que você acha Assim, assalamu alaikum, rachmatullahi wabarakatuh. Puyala, na xi, выключai, eskera, vada, video. Bistardium, uja, sar, vay, 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 vay.